Estudantes de uma escola da capital fizeram um protesto esta manhã em frente à Secretaria de Educação do Estado. Eles reclamam das mudanças previstas para o ensino médio a partir de 2012 e apoiam a paralisação dos professores estaduais. Em Novo Hamburgo, 200 alunos fecharam um trecho de uma das principais avenidas da cidade.